Se pudesse imaginar, como iria ser, lado a lado, junto a você. Se pudesse imaginar, o que iria ver, faça sozinha, com você. Se pudesse imaginar, se pudesse imaginar, odiado por sua glória. O que iria sentir, eu não sei se vou dançar, onde os seus braços vão cair, mas eu tenho a sua presença. Se eu vou ficar, será que eu vou dançar, ou eu não vou poder falar. Se pudesse imaginar, se pudesse imaginar. Se pudesse imaginar, o dia em que chegar, contigo me encontrar, e te adorar. Se pudesse imaginar, se pudesse imaginar. Se pudesse imaginar, o dia em que chegar, o que iria sentir, eu não sei se vou dançar, onde os seus braços vão cair, mas eu tenho a sua presença. Se pudesse imaginar, o dia em que chegar, o dia em que chegar, se pudesse imaginar. Vou cantar, ou nossos braços vão cair Mas eu sei na sua presença, diz que eu lhe vou ficar Será que eu canto, aleluia, ou não vou poder parar Eu sou bom se imaginar 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 Se puder imaginar Prostrado ao desespero De tocar o dedo De ver além da frente Eu puder imaginar Eu sou bom se imaginar Eu sou bom se imaginar